Por aqui na nossa área somos essa paz 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 Dê-me por Deus véi, preste atenção Ouvi dizer medo, morte e traição Cirurgia moral, rei DJW, nossa paciência Estoura a violência e a consequência véi Espero sobreviver, às vezes lamentar Quantos com a própria vida terão que pagar Sei que não sou santo, às vezes me espanto Correria todo dia vacilando eu quando Ei Deus, eu peço por favor Traga a paz pra Ceilândia ou a quebrada que for Se tô sendo abusado me desculpa aí Não quero mais contar, quantos vão cair Jardim Rouris, quebrada de responsa Abençoe os camaradas véi de ponta a ponta Chaparral era minha, me lembro do Natal Da 16, da 30, nunca me dei mal Você se lembra, se recorda camarada meu Pode crer, vou falar escuta aí Deus Estenda sua mão, adianta a rapaziada Abençoe os camaradas lá da Samambaia Tire o mal da mente, ajude pelo menos Tente tanta guerra aqui É um sobrevivente, considerar para ser considerado Quebrada boa ou ruim, sempre bem chegado Mas aí, se quiser continuar assim No começo é bacana, carreta puta grana Olha o pilantragem, olha o grande ganância Consequência do crime, cadê eu ganho a fama? Conto contigo Deus, olha os chegados meus Santa Maria, Sobradinho, são filhos seus Só você mesmo, quero dizer algo mais Por aqui na nossa área, só nos reta paz Por aqui na nossa área, só nos reta paz Por aqui na nossa área, só nos reta paz Por aqui na nossa área, só nos reta paz Por aqui na nossa área, só nos reta paz Maldade e inveja é do tipo cabreiragem Se somos feitos pela sua própria imagem Mas pode crer, quando morrer, quero ir pro céu O safado do Caen se levantou e matou a Bel Eu não entendo a amizade e a falsidade Quem são os seus amigos, me mostriam de verdade Amigos pra atrasar, quando o bicho pegar Você vai aprender em quem confiar E as bebel, as donas safadas então Mostram sua cara, traem só por diversão Os putos já se foram, por mulher já vi de perto Por safadeza, piranhagem, será correto? Deus é tanta droga, medo, autodestruição Os camaradas se matando lá na expansão O medo é eficaz, ninguém confia, mas que pena Boa sorte, recanto das lemas Meu nome é rei e tô injuriado Já tentaram me jogar Atrasaram o meu lado, que pouco na reta Eu de menor, peco escuro e deu fulano e ciclano Pode crer, estão nas suas mãos Ilumine planaltina, só casinho dois Até quem não merece, dê uma chance pois Só você pode ajudar e ninguém mais Por aqui na nossa área, só nos resta a paz Por aqui na nossa área, só nos resta a paz Por aqui na nossa área, só nos resta a paz Por aqui na nossa área, só nos resta a paz Por aqui na nossa área, só nos resta a paz M Norte, entre o azar e a sorte É quem divide Itaguatinga da Ceilândia Norte O J e o G, nunca vão me esquecer História de filme eu vivi, então pode crer Esses dias estava pensando No sujeirinha, no freu, no meu irmão Shell Como é bom ficar aqui lembrando Espero que vocês estejam no céu Final do Marcelo Paulista, Paulinho Jones Ainda sem como fugir do som Nego já experiência, a sua vida Nos mostrou o véi, que a casa cai um dia Tira de tempo o seu divino, eu entendo Nunca tire ninguém e vai sobrevivendo Aprendi pode crer, passei dos meus 18 Vi minha morte através de um cano de 38 Mas tô aqui tô vivo, pra contar a minha história Tô na vacina, pode crer Guardo em memória os homens na minha cola Mocada em sua chola Sou vinte e dois, eu me lembro Mata ele agora Viu o rei aí, os cana tão aqui Falar pra ele se esconder ali Nunca vão me esquecer Me deu fuga, muita correria Meu Deus do céu Os homens sempre pegam estia Mas tá valendo uma homenagem E eu fico pilado Não é só os maldos que aqui serão citados Igual a Ejotinha Eu penso todo dia Quando você sair, véi, muita alegria Pode crer, Deus É o que eu queria falar Alivia a violência que assim não dá Fui igual a muitos Com prazer eu tô contigo Você agora é meu verdadeiro amigo Sinto muitos pelos que se forem Já ainda estou por ir Malandrade tá na hora de pensar E agir como se fosse uma doença Morte é que faz Por aqui na nossa área só nos reta a paz Por aqui na nossa área só nos reta a paz Por aqui na nossa área só nos reta a paz Por aqui na nossa área só nos reta a paz Por aqui na nossa área só nos reta a paz Por aqui na nossa área só nos reta a paz